Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Conhece muito o estado do Brasil ou não? Cara, eu viajei muito... Meu pai, ele era da Varig, né? Então a minha irmã mais velha aproveitou a berça. Agora eu viajei tudo tipo... Eles falam, ah, isso aqui é Fortaleza. Lembra de Fortaleza? Foi incrível. Eu literalmente li com 6 meses na foto, sentada na areia. Foi sensacional. Foi incrível, claro. Viajei, que é uma coisa. Cara, eu viajei pouco, assim, como pessoa física mesmo, assim, lembrando da viagem. Eu fiz Fortaleza, fiz Gramado, só viagem tipo família, assim. Bem família mesmo. E eu fui 3... As 3 vezes que eu fui pra fora do país, eu fui 3 vezes pra Disney, tal qual a Larissa Manoela. E eu odeio a Disney, minha família é classe média suburbana, ama a Disney. E eles toda vez parcelavam 15 vezes pra gente ir pra Disney 3 vezes. Foram as vezes que eu... 3 vezes para a Disney. Porque eles adoram a Disney, o que é muito louco, porque quando meu pai estava na Varig, só nessa fase, eles foram pra Disney mais ou menos 6 vezes, assim. Porque ele tinha voo sempre, tipo, toda semana ele ia pra Orlando e aí minha mãe ia levava. Tem os benefícios e tal. Exato. É, e na época, gente, sério, era bizarro, a galera ia, tipo, no banheiro do avião, assim. Ah, vai pousar, tá, vou ali pro banheiro e depois a galera ficava andando a pé, sabe, no... Só um minutinho, que pode ser meu anel. O resgate do anel, tão ligando pra Cris. Aproveitando essa quebra de quarta parede, bota mais hidromel aí. Lógico. Primeira vez que eu... Primeira vez que eu acho que eu bebo hidromel. Valeu. Perfeito. Eu vou te acompanhar. Então, a Disney Experience pra você, tipo, uma vez bastou? Não, nem uma vez bastou. Eu não... Detesto, porque... Por que isso? Não é nem que eu deteste. Não é nem que... Vamos lá. Né, não sou hater da Disney. Mas eu odeio montanha-russa. Eu não gosto de emoção. Adrenalina, você não curte? Não gosto de emoção. Eu não gosto... Eu não gosto quando o carro acelera demais. Eu não gosto de andar de avião. Eu não gosto de adrenalina. Assim, não. Gosto de paz, tranquilidade. Exatamente. Uma coisa mais tranquila. É, cara. E aí... Pô, aí não tem mais o que fazer quando você tá na Disney e você não gosta dessas coisas, sabe? Aí ficava me restando pedir autógrafo pras pessoas fantasiadas de coisas, enfim. Nada pra fazer na Disney. E já tinha um negócio de Hogwarts? Quando você foi? Foi. Eu fiquei na fila por duas horas, literalmente. Porque a Disney, cara, é isso. Eu não entendo. A Disney é isso, cara. Você chega, você fica na fila e você vai embora. Então, eu tenho essa impressão também. Que você não aproveita o dia, não rende. Por isso que você tem que ficar uma semana lá. Exato, exato. E aí, pô, a gente ainda além de tudo que é mais barato ir no verão, né? Só que o verão lá é mil vezes pior do que o verão aqui. Nossa. Olha que o verão aqui é bizarro. Aqui, tipo, São Paulo, Rio. No Rio, eu acho que é pior. É pior, é pior. Mas eu acho que arrisco dizer que em São Paulo é pior. Pelo ar? É muita poluição, né? Juntar a coisa do calor com a poluição é meio demais. No calor, você vê aqueles negócios de qualidade do ar. Nunca tá boa. Eu sempre vi isso. Meio febril quando eu passo o verão aqui. Alguma coisa assim. No Rio, rola uma brisa. Dependendo de onde você tá, né? Claro, o Rio não é só praia. Mas você pega uma brisa, você dá tchau pro mar. Você passa. Tem uma galera de shortinho bebendo cerveja já 10 da manhã, sabe? Essa vibe. Eu quero muito essa vibe. Eu sou bem barrista, assim, com o Rio, na real. Muito suspeita pra falar, né? Mas eu gosto muito de São Paulo também. Mas é muito louco, cara. A galera de São Paulo é muito diferente da do Rio. Eu acho bizarro que a galera dá bom dia aqui, né? Lá não tem isso. Duas coisas que eu acho bizarro. A galera que dá bom dia quando sai e quando entra do elevador. Não te olha com uma cara meio B. E... Outra parada... Que vocês colocam cinto no banco de trás. Sim. Eu aprendi a andar de cinto por causa de vocês. Sim, lá não. Lá é perigosamente. Via de regra, galera. No banco de trás, a galera tava até... A gente entrou no... Eu e a Fran, a gente entrou no Uber. A gente... Ah, cinto. A São Paulo, as pessoas usam cinto. Não é louco. É porque o banco de trás é até em casa, sabe? Pra cumprimentar em São Paulo é só um beijo. Ah, mas isso já... E no Rio são dois. Por mim era um... Eu gosto dessa coisa de... Do toquinho. Dar um abraço, é. Eu não sou... Porque é... Eu não sou uma pessoa muito sociável. Então, chegar num lugar e ter uma mesa de pessoas pra dar dois beijinhos... É demais. Dois beijinhos é demais. Aquele tipo de rolê, né? Que você tem que cumprimentar um por um. Não é melhor sair a francesa? Muito, muito. Um beijo, Tiago. Eu sumo mesmo. Mas esse lance do cotovelo foi um pouco confuso pra mim no começo. Porque deram a ordem que não era mais pra tossir na mão, era pra tossir no cotovelo. Não era mais pra cumprimentar na mão, era pra cumprimentar no cotovelo. Falei, não tá adiantando nada. Eu vou tossir no cotovelo, cumprimentar no cotovelo? Tá me tirando, né? Enfim. Enfim. Porque a ordem era essa. Aí eu falei, então aí a gente tem que... Alguma das coisas tem que manter. Ou tosse na mão, ou cumprimenta com a mão e usa o cotovelo pra outra coisa. Faz mais, faz oi. Exato. Eu adotei o... Que não aconteceu com isso aqui, né? Eu adotei o namastê, assim. O medo do vírus que é em mim cumprimenta o medo do vírus que é em você. É distância, é pronto. Mas eu fiquei triste porque eu sou muito do abraço. De dar abraço. Então, depois que não podia mais, eu fiquei... Meu Deus, eu estou... E eu falo, ninguém me ama. Ninguém me abraçou nunca mais. Eu sou muito do toque. E aí não tinha mais. Fiquei nesse período de carência. Mas tá tudo certo. Tá voltando. Tá voltando. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando.